9h31, ou 10h, meio-dia e 31h. Só por se dizer assim, um escritor português na Arábia Saudita, já toda a gente sabe quem é que nós estamos a falar, não é? Zé Luiz Peixoto. Bom dia. Bom dia, boa tarde, é como for. Olha, a partir de hoje deixas de carimbar passaportes, não é? E passas a ter um olhar em português. É verdade, e olha, e aqui na Arábia Saudita, muito... Oi. Olha, aqui na Arábia Saudita... Ficaste emocionado com... Está calor, não é? E friso. Zé Luiz, congelaste-te com tanto calor, homem. 9h49 e vamos regressar à Arábia Saudita, onde está o nosso Zé Luiz Peixoto. Zé Luiz, não sei se estás a ver, provavelmente não, mas estou a vestir um capó talentjano, sei que tu és de Galveias, Porto Alegre, Altalentejo, portanto, para representar... Só para não ter saudades de casa. Muito bem. Olha, algum dia havíamos de ter aqui um problema técnico, foi hoje, e curiosamente foi um problema que tinha muito a ver aqui com o lugar onde estou, a Arábia Saudita, porque a tecnologia não resistiu ao calor. Ele estava ali ao sol e, na verdade, quando ia mesmo para falar convosco, o sol interrompeu-me e aqui as máquinas deixaram de funcionar. Mas estava a dizer-vos que aqui a Arábia Saudita foi um lugar que... Tem sido um lugar que me tem surpreendido também pela presença de portugueses aqui. Nós já todos sabemos, não é, da presença do Cristiano Ronaldo, que tem marcado muito aqui até o próprio conhecimento que os sauditas têm do nosso país, mas, na verdade, já há muito tempo que temos comunidade portuguesa aqui e, na verdade, estou aqui neste momento a convite da Aspas, que é a Associação de Portugueses na Arábia Saudita e que muito me têm ajudado aqui a conhecer o país e muito me têm dado também ecos do que tem sido a grande mudança social que o país tem atravessado nos últimos anos. Ó, Zé, eu tenho acompanhado, para variar, não é, as fotos que tens publicado no Instagram. Como é que tens sentido, Riado, o que é que tens sentido desse país que não é muito visitado, só agora é que começa, de facto, dos últimos dois anos a esta parte, de facto, a abrir as suas portas para nos dar a conhecer tudo o que se passa na Arábia Saudita? Bem, este é um país que realmente tem tomado essa decisão de se abrir e de receber visitantes e isso nota-se. Nota-se, por um lado, em relação àquilo que me contam acerca do que era a realidade há bem pouco tempo aqui, mas também se nota na forma como ainda há muitas coisas que, de certa forma, se estão a aproximar daquilo que são os nossos padrões habituais no nosso mundo, digamos assim. É a cidade de Riado, que ainda é tudo o que eu tive oportunidade de conhecer até ao momento, porque a Arábia Saudita, já se sabe, é um país enorme, com uma extensão muitíssimo grande, mas a cidade de Riado, que também é uma cidade enorme, tem múltiplos contrastes, por um lado, áreas de grande desenvolvimento, com arranha-céus, com todo esse tipo de arquitetura e de estética, mas depois também outros lados mais tradicionais, com sucos, com produtos daqui, nomeadamente ao nível do vestuário, ou ao nível também da comida, isso também é uma das áreas que eu gosto sempre. Já sabes que a comida é sempre uma área que me fala muito e aqui há realmente também comida surpreendente. Zé, já tens alguma iguaria? Na qual nós encontramos muitas das nossas raízes. Já tens alguma iguaria por dileta, Zé? Bem, eu gosto muito de várias iguarias que são assim um pouco aqui de toda esta região. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos falafel, desses tipos de comida, mas olha, por exemplo, já tive a oportunidade de provar carne de camelo. Ontem tive essa experiência, que foi para a minha coleção de iguarias exóticas. E é bom? Muito bem. Gostei, gostei. Ainda bem. Aqui foi comida com arroz e, na verdade, não foi tão diferente de outras carnes. Olha, faz bom proveito. Como é que é o que levas desta vida? Um beijinho, Zé. Um beijinho, Zé. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho.